Eleva caiu, caiu Eleva caiu, caiu Exu Exu Obarau Adanah Exu Mont Bar ao Exu Para Lodeu Exu Para Lá na Exu Para Madagexu Para Ju Olodeu Exu Exu Obarau Adanah Eleu Amaxireunei Bar Exu Abanadah Eleu Amasireunei Bar Exu Abanadah Eleu Amaxireunei Bar Exu Abanadah Eu não amaxi, eu onibara 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 Eu paro até me xexeme Eu até me xexeme Parei o Jalaná Fuá Eu já lana Fumale É para o Exuberi, Exuberi, Exuberi Lanã Ah não, Exuberi, Exuberi, Exuberi Lanã Ataca Exuberi, Exuberi, Exuberi Lanã Ele, Exu Habanabana, Exu Habanaê Eu ataque, ataque, aê, eixo bilanã Aê, aê, eixo bilanã Aê, aê, eixo bilanã Aê, aê, eixo bilanã Aê, eixo bilanã Aê, aê, ônibara Aê, aê, ônibara Aê, aê, ônibara Camacelo, ônibu Camacelo, ônibu Aê, aê, ônibara Ele é o eixo de mim, modibará Esse é o ajô, amor de bain Ele é o eixo de mim, modibará Esse é o ajô, amor de bain Ogum oia oia, oia oia Ogum oia oia, oia oia Ogum oia oia, oia oia O ni para do demu jecunda Para do demu jecunda Para do demu ni para do de o Para do demu jecunda E para o demu E para o demu E que papainha lê Para o eixo ou com papau nire Alufã, para o eixo que que é lufã Papau nire Alufã, para o eixo que que é lufã Ogum papau nire Alufã, para o eixo que que é lufã Alufã, para o eixo que 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 Pelo bebê Tiriri, Lanã, Exu Tiriri, Para o bebê tiririlanã, eixo tiriri Para o eixo lana fome, eixo lana fumalé Para o eixo lana fome, eixo lana fumalé Para o eixo lana fome, 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 eixo lana Ebaratim, tim, ô tim, ebaratim, tim, lanã Ebaratim, tim, ebaratim, tim, ladã O luar para o ter O luar para o ter Egetuleba, sanapo, soprudum ele吧 Egetuleba, sanapo, soprudum eleba Eolebaraya, modum sanapo rozm84 Eolebaraya, modum sanapo rozm84 Tua 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 Tua, Tua 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 Vai, vai, vai Parabéns 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 Parabén Obrigado.